Pisa, bateu, bateu, escondido E volta pra tocar no paredão Avei meu rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do guia Deus abençoe nós e a nossa coelhinha Hoje eu levantei na cama, comei meu café Deu beijo na cria Eu voltei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças, do mal e da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças, do mal e da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E o nome da fera é John Nobite E o último John John E volta pra tocar no paredão, nego doido aí Avei meu rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do guia Deus abençoe nós e a nossa coelhinha Hoje eu me avancei da cama, comei meu café Eu beijo na cria Eu passei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças, do mal e da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças, do mal e da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E o nome da fera é Gil Paredão Vamos juntos! Alô Paredão Moura! Meu parceiro Felipe, Maredinha Curdição Olá, padre de Piseiro!